Olá, meu querido assinante do curso Física para Escolas Militares. Se você está aqui conosco, ou você vai prestar a SpaceX, a Afefom, a Escola Naval, IMEITA, né? E aí, né? E você é muito bem-vindo. Valeu? Ora, deixa eu lhe explicar. Professor, eu não estou achando a apostila de Física para Escolas Militares. Preste atenção. A apostila de Física para Escolas Militares, ela está ganhando corpo. Até agora, eu já fiz o capítulo 1 e 2, e já vou liberar os capítulos 1 e 2 para você. Mas entenda que o nosso curso, ele segue essas duas apostilas aqui, ó. É aqui que você vai encontrar a teoria e o dever de classe e o dever de casa todos os dias. Você se lembra? Eu aposto que você já viu o nosso cronograma semanal. São 40 semanas. Da semana 1 até a 24, você vai seguir essa apostila, nossa apostila 1. Cada semana você vai lá olhar no cronograma. Toda semana tem a teoria que eu explico nos vídeos, mas a teoria está aqui. As questões de classe que eu resolvo nos vídeos, está aqui. As questões de casa, o dever de casa está aqui, entendeu? E o gabarito está aqui no final. É, a semana 1 até a 24 é aqui. Da semana 25 em diante, professor, aí eu vou aqui. Essas apostilas aqui também são militares ou não? Elas são militares, só que sem o nome. Militai, entendeu? Mas todo aluno veterano que já assinou meu curso, fala assim, professor, a prova da SPSEG sai igualzinho daqui, né? Professor, a prova não sei o quê, da AFA, não sei da onde, tinha questão igualzinho da sua apostila. Sempre tem, entendeu? Então não seja ingênuo. Você vai seguir essas duas apostilas. Vale, cadê a tal da apostila militar? Ó, tá saindo, né? A apostila militar, ela é um complemento das questões de casa. Então toda semana o que vai acontecer? Essa semana, Renato Brito, eu vi aqui no cronograma, vetores. Primeira semana, vetores. Assisti tudo de vetores aqui, vi as questões de classe, resolvi todas as de casa. Aí, aí você vai lá na apostila militar e você vai resolver a apostila militar, as questões de vetores. Ah, vamos supor, agora já é leis de Newton, já estudei a semana tal, leis de Newton daqui, vi a teoria, são três semanas de leis de Newton, vi a teoria, vi todas as questões, resolvi o dever de casa dessa toda. Aí, aí você vai complementar o dever de casa de leis de Newton com a parte de leis de Newton da apostila militar. A apostila militar vai ser um complemento de questões, entende? O ouro mesmo em cada semana vem nessa apostila verde e depois, né, da semana 25 em diante na apostila azul, tá legal? Professor, eu tô em dúvida, onde é que eu vou tirar dúvida aqui? Porque tem aquele grupo que o senhor me colocou aqui no Telegram que tem o logomarca do ITA, Grupo para Escolas Militares. Esse que tem o símbolo do ITA. É um grupo muito legal, mas nem todo mundo lá é assinante, entendeu? Então, lá eu não posso colocar pra eles as apostilas que eu coloco pra vocês, as instruções, a apostila militar, eu não posso colocar naquele grupo, entendeu? Então, qual é o nosso grupo, professor, pra tirar dúvidas das nossas apostilas, né? Qual é? É um grupo chamado Física para Escolas Militares. Veja lá em cima. Física para Escolas Militares. É um grupo do Telegram que tem a logomarca da Veste Curso. No grupo Física para Escolas Militares, você vai postar as dúvidas das nossas aulas, das nossas duas apostilas base e da nossa apostila militar. No grupo Física para Escolas Militares, todas as dúvidas que vocês postarem dessas apostilas, da nossa aula, o Renato Brito vai tirar todas pessoalmente? Vai. Agora, quando você quiser tirar dúvidas variadas, né? Meu professor, eu quero tirar dúvidas de várias questões militares, mas nem tem na apostila e tal. Aí, qual é o grupo que ajuda a gente nisso? É aquele grupo que tem a logomarca do ITA, aqui no Telegram. Como é o nome dele, professor? Aquele que tem, que o símbolo é o símbolo do ITA. Pronto. Grupo para Escolas Militares. Nesse grupo para Escolas Militares, que tem 1.200 pessoas, nem todos são assinantes do curso de Física, lá você pode postar várias dúvidas que não sejam da nossa aula, que não sejam das nossas apostilas, né? Gru, dúvida militar, que lá a gente tira a sua dúvida, eu posso tirar a sua dúvida, os colegas podem tirar a sua dúvida, lá todo mundo ajuda todo mundo. O que eu vou postar lá? Dúvida que não for da apostila, dúvida que não for da aula, dúvida que não for do nosso material militar, você pode postar naquele grupo que tem o símbolo do ITA, que lá todo mundo te ajuda e eu também. Mas as dúvidas que forem daqui, eu garanto, é o meu compromisso com você, 100% dessas dúvidas, eu vou tirar todas, mas você precisa postar no grupo correto, que é o nosso grupo dos assinantes. Como se chama, hein? É aquele que tá escrito lá em cima, né? O título do grupo é o quê, Renato Brito? Física para Escolas Militares, Renato Brito. Tem a logomarca da Veste Curso. Esse é o grupo oficial dos assinantes do curso Física para Escolas Militares. Nesse grupo eu libero a apostila, né? Que eu não posso liberar para todo mundo, mas vocês são assinantes e eu vou liberar. A apostila militar já tá no tópico fixo. A apostila militar e as duas apostilas básicas. A apostila militar já tá com dois capítulos. Então de 15 em 15 dias, né? Periodicamente eu vou acrescentar mais um capítulo, mais um, mais um, e aí a apostila vai crescendo. Pra você não ter que esperar até o final, toda vez que eu tiver novidade, eu já posto lá. A apostila versão 3. Daqui a pouco eu acrescentei mais novidade. A apostila versão 4. E é onde é que eu vou ver? Lá. Toda vez que eu postar, eu vou te avisar. No nosso grupo Física para Escolas Militares, que são os assinantes, lá eu sempre vou estar postando novidades, entendeu? Então, apesar de você adorar a nossa apostila Física para Escolas Militares, ela é um complemento do nosso dever de casa. Mas o grosso mesmo, a teoria, as questões, o seu aprendizado mais rico vai acontecer nessas duas apostilas, tá bom? E onde é que eu pego o PDF dela? Lá no tópico fixo também, do Grupo Física para Escolas Militares. Eu coloquei essas duas, é, né? E coloquei a nossa apostila militar, a versão 3, que já tem Cinemática e Leis e Newton. Tá legal? Então, pronto. Qualquer dificuldade que você tenha, qualquer dúvida que seja do nosso curso Física para Escolas Militares, conversa comigo dentro do nosso grupo Física para Escolas Militares. Tá legal? Então, lá eu já coloquei no tópico fixo, né? As duas apostilas, tá bom? Bem legal. E eu vou gravar outros vídeos de instruções, né? Para que você se sinta mais bem assistido. O meu objetivo aqui é dar a máxima assistência pra você, tá bom? Então, se você percebeu, o negócio vai funcionar muito bem. Todas as dúvidas da nossa apostila, da apostila militar também, eu vou tirar as suas. Agora, dúvidas aleatórias, fica muito difícil eu dar conta de tirar dúvidas de Sara Eva, Cozel, Irodove, todos esses livros, porque eu só sou um, né? Então, essas dúvidas à parte, você posta no grupo que tem a logomarca do ITA, aqui no Telegram, que ou eu vou te ajudar, ou outros colegas vão te ajudar. O fato é que você aqui vai ser muito bem assistido, tá bom? E esse vai ser o seu último ano de preparação pra escola militar. Com certeza vai dar certo. Professor, eu tô vendo aqui que eu não tô nesse grupo física pra escolas militares. O que que eu faço? Aí você tem que ir lá no grupo atendimento geral, aqui no Telegram. Renato Brilho, pessoal, eu sou assinante do curso de física pra escola militar. Eu não tô no grupo. Vocês poderiam me colocar no grupo? E aí eles vão colocar você no grupo física pra escolas militares. Assim que você entrar nesse grupo, clica lá no tópico fixo, que você já vai ver os PDFs pra você baixar, o PDF da pochila militar, entendeu? É, é jóia. Qualquer dificuldade, fale comigo que eu tô aqui às suas ordens. Valeu, meu filho.